É um cenário pouco comum, mas esta noite, nas mercês, aconteceu muitas vezes. Temos que ter uma atenção um pouco especial a essa minha vida. As árvores, todas brancas, são mais que muitas e iam ser usadas. Discussão no cubico, há 10 às 5, mas o puto acorda a 7, pipa a escola, niga. Sempre a mesma camisola, niga, mas a mãe dele se esfola, niga. A tu pra lençóis pra pagar uma parte da renda e o primo dela espera que o mundo compreende a outra parte da renda e levou na bitola, niga. Leva os putos pra esquadra, tiveram estrilho na esplanada, manda ouvir pisar pra dar banhada, semana passada, de madrugada, também jantarou a palada pesada. O dread da moto levou 3 pontos, a moto foi roubada, mas a gente, ninguém fez nada. Mas ninguém acredita, por quem fica, fica com os erros dos outros, isso todos sabem. Quem fica, fica e não chuta nenhuma dica. Agora é só ficar à espera que os agentes te chapem e entrar no cubico de surra. Mas a cota nunca foi burra, porque ela sabe que o filho dela gosta de muita bulla e de muita chuchuta budurra. E a tal da budurra, eu pedi o não pra me desespera, mas nunca me deu. Vê só a ironia, agora ela tá à espera de um filho meu. O mundo me vê trafolha, nico. Sexo, tatu e bulha, nico. Eu gosto de sexo, tatu e bulha e o mundo pode me ver como trafolha. Se a foda por cota se orgulha do nico. Porque ela tá longe de receber qualquer notícia que envolva problemas com a polícia. Porque eu tô longe a paparra, butas na província. Antes não via bi, se calhar porque antes não havia bi. Agora por causa daquilo que fazemos, nos chamam pra tá no VIP. Se a foda a vossa caneta, rappers de discoteca. A vossa meta é meter a aliança na cueca de qualquer trefa. Se ofendi a tua dama, desculpa, niga. Mas ela diz que te ama com a mesma boca que ela chupa o nico. Mas no vosso mundo essa mama é normal, acredito. Mas no nosso mundo é só bichas e guito. Portanto, normal é que fica esquisito. Então não te tragas, oh meu mundo, o mundo que eu evito. Se não te assaltamos nos becos do nosso cubico. Chee, tô malãn, vai bói, búlã, niga. Oam, loà, fãdã vAddولã, niga. Merd mai stinde na golea, niga. Mumsti. Mumsti. Se você quer pôdã, mas não se desigui. Meu amor.